Esta noite eu tive um sonho que eu fiquei imaginando Sonhei que a viola e o sertão os dois tava conversando A viola reclamava e o sertão tava falando Só de ver os bandeirantes minhas folhas vai mochando E a viola acendida com as cordas soluçando Dizendo que já foi arve e já deu flor muitos anos Neste meu braço lavrado teve pássaro cantando Hoje eu sou uma viola velha com minhas cordas chorando No sertão a respondeu não sentindo e suspirando Já vesti o Brasil de verde mas foram me derrubando E as minhas folhas seca o fogo veio queimando E as cinza das queimadas o vento veio levando O papão não geme mais Na árvore que tá posando Até a estrela do céu Seu brilho foi se apagando As águas foram sumindo E as feras se afastando Os passarinhos reclamam Da fome que tá passando As águas foram me derrubando 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 O que é isso?